Fala queridos, beleza? Leandro para mais um vídeo. Antes de perguntar, já estou dizendo a vocês que o aparelho que eu estou testando ali é o GS120. Está travado não, já ia dizer travado, porque daqui eu olhei na tela e vi ali congelado, mas não é não, é porque está passando descrédito ali. Tanto é que sumiu ali a logozinha do TNT Series, cadê? Pela minha câmera aqui, o TNT Series fica aqui nessa parte de cima. Então, perdão aí pelo erro meu, foi um vacilo meu mesmo. Bom, vamos se concentrar aqui no assunto. Galera, veja só. Como vocês perceberam, o nosso amigo Amaral está sempre mantendo vocês informados e ele é pernambucano. Qualquer dia a gente vai fazer um vídeo se encontrando junto e a gente vai fazer para vocês, tanto no meu canal como no dele. A gente vai marcar para se encontrar e a gente vai fazer um vídeo desse encontro aí de dois youtubers. Tá certo, galera? Vai ser o primeiro encontro de youtubers de alternativo até hoje no Brasil. Tá certo? Bom, eu espero que não copie a nossa ideia, né? Porque geralmente é assim, a gente faz uma coisa e alguém vai copiar a ideia do cara. Espero que a gente seja o primeiro mesmo a fazer esse procedimento. Tá certo? Ele fez um vídeo explicando para vocês, ele conversou comigo no PV, explicando que o Easybox XS11 Max, tá certo? Voltou a funcionar com uma perfeição. Voltando automaticamente o 63W e o IKS rodando com os HDs normal. E eu vou explicar todo esse detalhe aqui para vocês. Para vocês que não caem em golpe. Por isso que a gente já está começando 2022 ainda com o golpe sendo enfiado aí por debaixo dos panos, debaixo dos bastidores e vocês não sabem. Deixa eu ligar a luz aqui, galera, porque não vou nem cortar o vídeo, que eu estou com preguiça. Então deixa eu botar aqui para que fique mais destacado o meu rosto, velho. Entendeu? Porque aqui eu não escondo a cara não. Então assim, queridos, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Quando se volta um sistema automaticamente, depois de meses e meses, quase nove meses sem funcionar direito. Só funcionou acho que uns três meses no ano passado, ou foi quatro meses, estourando. Voltou no final do ano, ou agora no começo do ano, para começar a vender a quantidade de aparelho desse XS. XS 11 Max, que é da Easy Box. Nenhum aparelho da Easy Box presta. Nenhum. Não compre. Por isso que vocês não veem eu trazendo para o meu canal. Vocês acham que eu não poderia pegar um Easy Box se esses aparelhos são tão baratos? Entendeu? Não pego esses aparelhos bomba. Por quê? Para não trazer aqui, mostrar para vocês e influenciar vocês a comprar. Porque vocês veem, às vezes vocês nem chegam a ver o vídeo até o final e automaticamente já pensa que... Por indicar aparelhos aqui, né? Poxa, se o Leandro está com ele, ele é bom. Entendeu, galera? Então não é assim. É por isso que a gente alerta para vocês. Eu não tenho ele aqui, por isso que eu não tenho como mostrar foto. Mas se vocês se interessarem, eu posso fazer o segundo vídeo com a imagem dele. Tá certo? Que já foi avisado aqui no meu canal sobre esse aparelho que também não vale a pena. Então o que acontece aí, galera? Acredito eu que os pessoal viram que esses aparelhos não estão vendendo. E muita gente estava massacrando esse aparelho. Muita gente. Entendeu? É com exceção de pessoas que têm esses aparelhos em loja parceira e precisam vender. Então ele vai sempre mostrar que está funcionando. Só mostra funcionando. Quando está fora, esquece que ele existe. Entendeu? Só vai mostrar ele funcionando para que vocês se encantem e comprem. Aí vocês, ó. Tomou na tarraqueta. Como fala aqui no Cyberpunk 2027, se eu não me engano. Sei lá. Sei que eu jogo aquele jogo ali. Estou doido para zerar. Bom. Fora isso. Tá, galera? Eu acredito que eles pagaram novamente para que volte de novo, sem precisar de atualização, os links. Porque é assim que funciona, galera. Tipo, vocês se lembram do 63 da Tocon, quando a Tocon estava devendo? Porque a Tocon está devendo na praça mais do que tudo. Entendeu? Está devendo mais do que os outros que estão no SPC. Então o que acontece? Eles simplesmente vão lá ou alguém já comprou de novo essa marca. Porque essa marca passou pela mão de Plex. Passou pela mão de outro cara. Depois foi na mão da galera da Cell Shop, do dono da Cell Shop. Quer dizer, sempre foi para a mão desses caras. Quer dizer, sempre mudou de dono. Era da Frisca e aí pulou para a Plex. Me lembro. O áudio está aqui ainda dele guardadinho. Vim te explicando sobre isso. Que queria que a gente fizesse vídeo desse aparelho, dessa bomba. E como é que se diz? Anunciou nos grupos. Muita gente sabe aí do Azevip, etc. Que iria ser o dono da marca, etc. Como vocês sabem aí, muita gente ouviu essas palhaçadas aí. Então depois, como vocês sabem, a bebida, o álcool, mexendo a cara, foi melhor do que tomar conta de marca. E o que acontece depois? Foi para a mão de outra pessoa. O aparelho ficou abandonado. E agora, do nada, como eu tenho avisado para vocês, que final do ano, final do ano, muitas marcas iriam voltar à vida. Lembre-se disso. Eu tenho esse vídeo guardado, tá? Mentira, Leandro, você não falou isso. Eu boto o link embaixo. Tá certo? Boto o link. Quem disse que era mentira? Eu digo aqui, olha o que eu falei. Então eu disse, não vou me surpreender se marcas voltarem à vida. Porque todo ano voltam. De Tocom a tudo. Eu não sei porque a Tocom ainda não voltou 100% à vida. Entendeu? Porque ela poderia ir sim para um servidor NSQM como o Space foi. Entendeu? E outros aparelhos foi. Mas ela não está nem aí. Por quê? Porque não estão querendo investir mais nessa marca não, galera. Já morreu. Só está os SDs ali. Putar. Entendeu? Então, voltando para o foco do Easy. O aparelho passou o ano inteiro praticamente morto. Funcionava um dia, dois, três caía. Passava o mês inteiro. Teve gente que botou CS até hoje. Um ano logo de CS. Porque na época a galera estava vendendo a promoção um ano. R$50,00, R$30,00, R$40,00, R$60,00, não importa qual o preço. Mas eles estavam comprando há um ano. E teve gente que colocou CS. Tanto é que a Amaral também falou no vídeo dele. Disse, eu coloquei CS num dos meus. Que para não ter aborrecimento com o cliente. Porque na época que ele vendeu, ele achou que era bom. Não viu. Acho que não sei se ele estava inscrito no meu canal. Não viu esse aviso. E comprou esses aparelhos. E teve problema. E até hoje ele tem um. Só para avisar para vocês os problemas que esse aparelho tem. Entendeu? Então, queridos. O que é que acontece? Eu estou falando com vocês olhando a linha de xaric que teve problema. Já fiz um vídeo a respeito disso. Para quem não foi notificado. Sobre os melhores aparelhos que realmente vale a pena ter. Então, queridos. Eles. Acredito eu. Que estava devendo aos pessoal da fábrica. Para quem não sabe. Eles usam o mesmo link da fábrica. Que sai do Multisat. Que sai dos VisionSat e Eurosat. Que estão agora no servidor fábrica. Que são servidor fábrica. Que é praticamente junto com o NSQM. Por que o NSQM só é na Alphasat? Porque a Alphasat simplesmente tem uma coisinha de diferente. Igual do Alphasat. Tem um painel, um servidor também em segundo plano. Entendeu? Então, eles podem ali colocar mais link. Por isso que vocês veem coisas diferentes acontecendo mais. Para o lado da NSQM. Link mais prioritado da NSQM. Quer dizer. Eles investem também em uma parte do servidor. Entendeu? Mas servidor fábrica. Se ele tem um apagão realmente geral. Vai afetar todas as marcas também. Independente de ser Alphasat. Vai afetar. Entendeu? Então, queridos. Eles usam esse mesmo link. E esses Easybox. E do nada. Voltou no 63. E voltou. Para o... O IKS. Aí vem aquele alerta. Os caras estavam devendo. Certo? É isso que acontece geralmente. Os caras estavam devendo. É como o provedor de internet. Se você está devendo. Ele desliga seu sinal. Mas quando você paga ele no reativa. Ou vai precisar de sair uma atualização para ele voltar. Ou alguém vai vir aqui atualizar seu modem. Não. Simplesmente se não é liberado. Então, eles pagaram novamente. Para que esse aparelho comece a ficar popularizado para vocês. Mostrando um melhor serviço. Mostrando um melhor suporte. Se for possível. Abra até outros satélites. Entendeu? Só para chamar sua atenção. Para que você compre. Depois que ele vender. E queimar o estoque. Aí toma na tarra quenta você de novo. Por quê? Porque você vai. Novamente. Ser vítima de um golpe. Entendeu? Aí os outros vão dizer. Mas Leandro. Isso é pirataria. É assim mesmo e tal. Pirataria sim. Concordo. Com todos vocês. Mas existe aparelhos até hoje alternativos. Que realmente mostra melhores serviços do que até homologado. Porque lembrando. Pirataria é porque não é registrado aqui no Brasil. Mas para mim é tudo aparelho eletrônico. Tudo aparelho eletrônico. Está certo? Então queridos. Deixando bem claro para vocês. Que não compre esses aparelhos da Easybox. Porque vocês estão comprando uma bomba nuclear. Então não é uma bomba comum. Essa é uma bomba nuclear. É ele e o FreeSkyHack. Tanto é que eu tenho aqui o hack. Eu tenho o hack aqui. O Black Bomba. Vou mostrar ele para vocês. Funciona às vezes e às vezes não funciona. Em algum momento vocês estão vendo. Eu fazendo o vídeo dele. Eu ligo para vocês e mostro ele funcionando. Mas em algum momento eu mostro aqui no canal. Agora. Voltou. Eu vou mostrar. Para ganhar acesso. Não. Sabe por que? Porque se vocês veem esse aparelho aqui. Ligado. E funcionando. Vocês às vezes não vão nem ver o vídeo até o final. E vão fazer o que? Comprar. E não é isso que a gente quer que vocês caia em golpe. Existem muitas marcas. Todas de alternativo são piratas. Mas são marcas boas. E estão aí no mercado. Tem muitas boas aí no mercado. T-Ghost. G-Share. Dualabs. Superbox. Da Atomics. Todos são aparelhos maravilhosos. Mas existem esses atropelos. Aqui na nossa vida. Né? Esses aparelhos feitos pelo Capiroto. Que só vem para perrear o nosso juízo. Então. Não caia em golpe. E não compre também esse produto. Porque vocês comprando esse produto. É que nem lá no Cyberpunk. Você vai tomar na tarraqueta. Beleza? Então é isso queridos. Desculpa pelo áudio. Estava com saudade de vocês. Mas eu estava descansando. Eu estava com a gripe muito forte. Vocês sabem que está surtando. Está um surto muito grande disso. Então. Eu estava me recuperando. Tá certo? Então peço desculpa a vocês. Estava 5 dias também de folga. Né galera? Um ano inteiro fazendo vídeo. 5 dias. Né? Não mata ninguém. Eu não sou morto de fome. Tem gente que faz vídeo aí. Tempo todo. Até em ano novo fizeram vídeo. Então. Cada um faz seu conteúdo. E eu estava bem tranquilo. Enquanto isso. Eu estava me divertindo. Porque no Natal. Eu não consegui. Porque eu adoeci no Natal. Na véspera de Natal. E. Graças a Deus. Em ano novo. Eu consegui me divertir com minha família. Desde já. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado pelo carinho. Feliz ano novo a vocês novamente. E se Deus quiser. Estamos aqui. Com mais um vídeo. Ainda hoje para vocês. Beleza? Tamo junto. Que Deus abençoe. Valeu. Tchau. Tchau.